Todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor Às vezes a gente ouve Acusações do vil tentador Lembranças do passado vêm E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem força e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que Dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas virão Investidas do tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti Querido Senhor Querido Senhor E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que o passado E saber que Dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas virão Investidas do tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti Querido Senhor Para quem está em ti Querido Senhor Para quem está em ti Querido Senhor Querido Senhor